Oi, tudo bem, meus amores? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Já é seis horas? Boa noite. Seis e meia já. Bom, é... tem que falar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Então, vamos lá, meus amores. Vamos começar a gravar agora aqui para o YouTube, né? Todos os dias, vídeo novo, tá? Nas plataformas digitais, no Quai, no TikTok, também, agora, também, tô gravando também para o Face, Instagram e também, meus amores, aqui no YouTube, né? Bom, vamos lá, vou começar pela renda extra, renda extra. Entre em contato comigo, final de agosto, é muito importante. Eu sempre vou ficar falando para vocês, porque é muito importante o que eu tô anunciando, né? Então, o meu curso já tá pronto. Então, eu vou anunciar esse mês todo de agosto, né? Nós tá em... no mês sete ainda, nós não entrou em agosto, mas eu tô te dando tempo, meus amores, é tempo, para você conseguir, tá? É dois mil, mas se você comprar dia 31 de agosto até dia 1º, tem mais de um mês, mais de um mês ainda. É quase um mês e dez dias, né? Porque eu fecho o carrinho só dia 5 de setembro. Então, dia 31 ao dia, dia 31, final do mês de agosto, né? Final de mês de agosto, dia 31 até dia 5 de setembro, o carrinho vai tá aberto, meus amores, tem muito tempo aí pra frente, tá? Faz o curso, vou te ensinar, vou te orientar, como você também faz sua agenda, como você atende, como você anuncia. Então, sempre eu vou estar com você, te apoiando, mesmo depois do curso, tá? Também vai ter um grupo exclusivo só para alunos e alunas, tá? E tudo que eu sei, eu vou te ensinar, vou passar aí pra você, né? E vai ter um desconto, nessa semana que eu acabei de falar, dia 31 de agosto até dia 5 de setembro, vocês, meus amores, tem um desconto. No lugar de você pagar dois, você só paga mil e quinhentos, tá bom? Também tem uma garantia de dez dias, você não gostou? Também devolva o seu dinheiro, não tem problema nenhum, tá? No final do curso, você tem o seu cientificado e também você vai ter o seu brinde surpresa. Não posso falar o brinde, tá? É uma coisa muito boa, muito boa, muito maravilhosa, que você vai usar todos os dias, né? O dia todo, porque também é, o dia todo também. Você vai usar todos os dias e você vai lembrar de mim, esse brinde surpresa, tá bom? Agora, já falei do meu produto, agora vamos para o meu WhatsApp, né? Você tem uma pergunta gratuita lá no meu WhatsApp também, né? Deixa lá o seu tema, eu vou fazer um vídeo com o seu tema e vou colocar aqui no YouTube. Também deixa o nome das pessoas que você quer orações, tá bom? E o vídeo aqui é coletivo, mas se você sentir que é para você, então é para você, tá bom, meus amores? Todos os dias, vídeo novo. Não tem prazo de validade e a hora que aparecer para você é o momento, tá bom? Agora, vamos começar. Tô querendo começar rápido, né? Vamos lá. Tem uma seguidora, tá? Uma cliente, uma seguidora, uma cliente. Ela deixou um tema aqui e vamos lá, né? Vamos lá. Vou começar por ela, tá? Ela pergunta, né? É uma pergunta, mas eu tô fazendo um tema, né? Bom, ela quer saber qual foi o motivo da separação. Qual foi o motivo da separação? Por que teve a separação? Por quê? Qual foi o motivo da separação? O motivo da separação foi que não teve o diálogo, porque amor tem. Amor tem, a carta do jardim. Essa carta aqui, meus amores, é maravilhosa, tá? Olha só. Carta de sentimentos e pensamentos, lembrança, a história, o motivo, né? Se tem amor, tem sentimentos, tem pensamentos, é uma pessoa que te ama, por que teve a separação? Por que vocês preferiram a separação? Vocês escolheu. Então, é um ditado que quando não aprende no amor, aprende na dor? Então, foi o que vocês fizeram. Escolheram a dor. O gelo, a separação, o bloqueio, a parede, a distância, tá? O choro, a mágoa. Então, vocês não colocaram as cartas na mesa. Vocês preferiram, né? A distância. Ficar longe um do outro. Aqui eu vejo imaturidade, mente infantil, ciúme, desconfiança. Ó, aqui não teve diálogo, por isso que veio a separação, tá? Tem sentimentos e pensamentos. A carta do jardim. São momentos que vocês nunca vão esquecer. Nunca. Mesmo ficando com outras pessoas. Nunca vai esquecer aqui, ó, a história de vocês. Então, no lugar de ter uma palavra, né? Colocar, amor, desculpa, eu errei. Não teve nada disso. Em um relacionamento sério, meus amores, tem que ter, tem que conversar, tem que chegar junto, tem que falar, tem que orientar, tem que se comunicar. Não pode ter mentira. Não pode deixar o teu parceiro com dúvida, a tua parceira, né? Coisas sérias é coisas sérias. Brincadeiras é brincadeiras. Quando você mistura essas duas coisas, como que a pessoa vai confiar em você, né? Então, aqui teve isso. Também deixaram as pessoas, ó. Viu coisas? Você viu coisas onde não tinha? Então, isso causou vocês, vocês que se separaram. Ninguém, sabe? Ninguém escolheu isso pra vocês. Foi vocês que decidiram dar um corte. E aí, vocês preferiram o afastamento. Por isso que veio, né? O motivo da separação foi esse. Se vocês não tem um diálogo, não conversar. Em um relacionamento sério, tem que ter. Não pode deixar cair na rotina. Não pode deixar. Não pode deixar. Principalmente, não ter... Eu não... Eu amo, mas... Não fala. Teve. Teve isso. Eu te amo. Você fala isso pra sua esposa, pro seu esposo? Eu te amo? Qual foi a última vez que você falou? Cuidado. Que a história aqui, ó. Pode ser a história de muitas pessoas. Não adianta nada voltar, ficar junto e continuar do mesmo jeito que era. Tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que colocar pimenta todos os dias, tem que amar, beijar, se divertir, passear, curtir, namorar, sabe? Ir para os bailes junto. Não tem que ter ciúme. Teu amor vai te respeitar e você também vai respeitar ele, né? Então, meus amores, é isso. Vocês escolheram, né? A separação. Não teve o diálogo. Não teve eu te amo, meu amor. Não teve. Então, por isso que teve a separação, né? O motivo da separação foi que não teve um diálogo, né? Conversar, colocar as cartas na mesa. Amor, vamos colocar na mesa agora aqui o que eu não gosto. Coloca na mesa também o que eu faço de errado. Também eu vou colocar o que você faz de errado. E vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer. Vamos nos amar. Vamos fazer esse relacionamento dar certo, né? Só faltou isso. Mas aqui não está perdido, não. A separação não é definitiva. Porque a carta do jardim é uma história que nunca vai sair da cabeça de vocês. Aqui pode acontecer, devia uma reconciliação, sim. Com certeza. Lembranças que você nunca vai esquecer, tá? Lembranças quentes, mamorosas, picantes. Tá? Mais uma. Por que não voltou ainda? Por que não voltou? Por quê? O que está acontecendo? Por que não voltou? Por quê? Olha a carta do trevo. Essa carta é maravilhosa. Por que não voltou ainda? Por que não é o momento, tá? Você não está bem. O ser amado também não está bem. Não é o momento dele e dela voltar. Não voltou ainda porque as coisas não estão boas. Mas começando de hoje, daqui para frente, as coisas vão melhorar. Por quê? A carta do trevo. Não está boa a vida amorosa dele e dela. Não está bom. O financeiro não está bom. A saúde, né? Está passando por coisas nesse momento que não é para passar. Não dá, mãe. Tá? Está difícil. Está complicado. Quando uma pessoa fica longe do ser amado, da ser amada, além de ficar com a cabeça perturbada, também nada dá certo. Nada dá certo. A pessoa que tem sentimentos e pensamentos, como que vai tomar uma atitude? Não consegue tomar. Tem sentimentos e pensamentos, mas não consegue chegar em você. Não consegue. Por quê? Porque não é o momento. As coisas estão difíceis. Quando a pessoa fica presa na vida amorosa, tá? Na vida amorosa, as outras áreas param. Para. Até o dinheiro para. O dinheiro não vem, porque a cabeça da pessoa só fica na área amorosa. Essa pessoa pode até querer tomar uma atitude, mas está difícil tudo. Não é? Então, aqui as coisas vão mudar em todas as áreas. Vida amorosa, financeira, saúde. Tá? Vai aparecer muitas coisas também, muitas oportunidades. Então, a carta. Boa sorte. A sorte. Daqui para frente as coisas vão mudar e essa pessoa vai tomar uma atitude de vir. Aí sim vem. Quem não vem com a mão na frente ou está atrás. Já pensou, meus amores? A pessoa chegar na sua porta só com a roupa do corpo. Tem muitos que têm vergonha. Falou, meu Deus. Tem muitos que não conseguem chegar até o ser amado ou a ser amada. E não tem nem uns 10 reais para tomar um café com ela e com ele. A carta da sorte. É porque a situação vai mudar. Aí essa pessoa toma uma atitude de voltar. As coisas não estão boas para ele e para ela. Por isso que não voltou ainda. Tá? Não está boa. Preso, presa na vida amorosa. Quando isso acontece, você pode ter certeza. Até você ficar doente. Você não tem cabeça para dormir. Você não tem cabeça para pensar nos planos. Você não tem cabeça para seguir em frente. A vida amorosa é muito boa. Mas a pessoa tem que ver o seguinte. Tem que pensar que... Se não continuar a vida, a vida para. Para tudo. Perde emprego. A saúde fica ruim. Acontece coisas que não é para acontecer. Até despejado. Porque não tem dinheiro para o aluguel. Para acabar a cabeça na vida amorosa. Acontece mil e umas coisas. Quando a pessoa só foca na vida amorosa. Aí vai chegar na tua vida, na tua frente. Só com a roupa do corpo. E se estiver longe, como vai chegar? Né? Então é um monte de coisa que acontece, meus amores. Isso aqui é para homens, mulheres, família LGBT também. Daqui para frente as coisas mudam. Porque vai chegar tudo do bom e do melhor. A sorte vai chegar para ele e para ela. Aí sim vai tomar uma atitude. Aí volta. Com certeza. Volta. Tá? Aí toma uma atitude a teu favor. Pessoas orgulhosas também não aceitam a ajuda de ninguém. Aí essas pessoas demoram mais para chegar. Demora. Porque não sou acostumada a pedir nada a ninguém. Não quero sua ajuda. Não quero. Vou trabalhar. Vou atrás. E prefere, né? Só viver com o suor do corpo. Não consegue pedir ajuda para ninguém. Mesmo precisando. Pessoas assim passam fome. Mas não pedem nada a ninguém. Não quer. Mesmo se oferecer. Não quer. Nem de parente. Nem de amigos. Nem de ninguém. Por isso também que demora. Demora a voltar. Não voltou ainda? Calma. Vai voltar. Porque a carta do trevo daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Tá bom? O trevo é sorte em todas as áreas. Até na vida amorosa também, né? Pode te ligar, pode te mandar uma mensagem, desbroquear, né? Pedir um tempinho, falar com você. Como você está, meu amor? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Carta do trevo. É maravilhosa para todas as áreas. As coisas podem estar ruins agora, mas vai mudar. Tá bom? Bom, vamos mais para mais uma. O ser amado, a ser amada, volta para os teus caminhos? Seu amor, volta para os teus caminhos? Volta. A partir de hoje, tá, meus amores? Às vezes o tema é repetido, mas começa a valer do dia e a hora que você vê esse vídeo. Daqui para frente, teu ser amado, teu amor, volta para os teus caminhos? Volta para os teus caminhos? Volta para os teus caminhos? Olha só. Carta da Lua. Volta para os teus caminhos? Com certeza.